Vamos iniciando mais uma pescaria e olha só, ó, ó, bem de pertinho, ó, ei, coisa boa, tá escurei, deixa eu ligar a luz aqui. Hoje é dia 10 de abril, agora são exatamente 5h52 da manhã. Eu gosto de iniciar minhas pescarias nessa primeira hora do dia, por alguns motivos, né? Primeiro, os peixes vão se alimentar mais porque passaram a noite, né, dormindo, digamos. Então, nessa primeira parte da manhã não tá se alimentando. Segundo motivo, o vento. Agora, não sei se dá pra vocês reparar, tá paradinho o vento agora, ó, paradinho. E na pescaria de barranco ultralight, qualquer pescaria, né, o vento atrapalha. Então, nessa primeira hora da manhã, o vento sempre mais calmo. A previsão é que daqui umas duas horinhas vai entrar o vento, tá? A partir de seis e meia, sete horas vai entrar um ventozinho também. Então, vou aproveitar esse gap, né, de tempo, pra fazer uma pescaria bacana, tá? De ultralight, de barranco, com micro-iscas. Lembrando que, na pescaria de barranco, a gente fica mais limitado devido à área, né? Quando a gente tá de embarcação, de caiaque ou barco, a gente consegue percorrer o rio todo. Agora, de barranco, né, a gente fica mais limitado. Mas, mesmo assim, utilizando um conjunto ultralight e micro-iscas, a gente consegue, sim, ter produtividade e podendo pegar grandes exemplares. Porque, pensam comigo, vamos falar do robalo, onde vai ser nossa pescaria hoje, né? O robalo, especificadamente. Quais são as iscas naturais que eles comem no rio mesmo, né? O alimento. São camarões pequenos, são manjubas, são tainhas. Então, as micro-iscas vão assemelhar à isca natural, que ele já tem no rio. Por isso, mesmo com iscas micros, com o conjunto ultralight, a gente consegue pegar grandes exemplares também, tá? Já peguei o robalo de seis quilos no ultralight. Fora os outros de quatro, cinco, três quilos, tá? Claro que, entra muito mais peixes pequenos. Mas, podemos pegar grandes exemplares, tá? Nessa pescaria de barranco, conforme eu falei, como a gente fica mais limitado, a gente tem que ter o material correto. Pra gente poder ter um sucesso, tá? Saber usar uma técnica, ter um ponto de partida, tentar entender o comportamento do peixe. Isso é essencial, tá, pessoal? Pra gente ter grandes resultados. A vantagem do conjunto ultralight, é que além da leveza do material, você tem uma maior sensibilidade, além de uma maior esportividade, né? Então, é sensacional. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos, né? Tentar mostrar aí a realidade, como é que funciona, a aplicação das iscas, a leitura do rio. Então, nesse vídeo vai ser um vídeo também de bastante aprendizado. Eu peço roubá-lo há mais de 20 anos, então eu tenho um pouquinho de experiência e bagagem pra compartilhar com vocês. Beleza? Nos vemos na beira do rio em 3, 2, 1... Opa, entrou aqui, pessoal. Entrou, entrou um. Entrou um, pessoal. Não sei o que é que é ainda. Olha, olha o robalito. Aí, galera, aí, ó. Que show. O robalo peva. Calma. O robalinho peva. No microjampendigo da Big Ones. Peso de 6 gramas. Aí, galera, ó. Show de bola. Brincadeira garantida. Vamos lá. E ele pegou aqui na beiradinha. Eu arremessando aqui na beiradinha. Ele pegou. Acontece muito dele vir acompanhando a isca. Aí, quando chega na beirada, quando você diminui o ritmo, ele pega. Tocou no fundo, dois toques. Um toque. Tá batendo. Tá batendo, pessoal. Vou colocar um mais leve. Eu senti muita batida. Sequenciais. Mas pelo peso, talvez. Esteja atrapalhando. Então, vou colocar um. Um pouco mais leve. Um jopenjig de uma grama a menos, pessoal. Porém, agora é o modelo pindoca. Seis gramas. Talvez uma grama. Se você não carregar a sombravara, a linha passar na ponteira, e você consegue efetuar o arremesso. Vamos lá. Uma grama a menos. Vamos ver se vai dar resultado. Pegou. Aí, pessoal. Tá vendo? Pegou. Uma grama a menos, tá vendo? Aí, ó. Tá no fundo. Olha o que eu peguei, pessoal. Olha o que eu peguei. Ah, era o Barana, pessoal. Ela que tava batendo, não tava ficando. Vamos lá. Bem que eu vi que era batida sequenciais. Pegou. Pegou, pessoal. Opa, escapou de novo, mas tá valendo. Pessoal, troquei a cor que botei um rosinha com o branco. Aí, botei o suporte rúquio da Big Yones, que são dois anzóis. Por que eu tô perdendo bastante fisgada? Bora lá. A maré tá correndo um pouquinho agora. Então, tá arrastando bem o jampenjig. O micro jampenjig, né? Bateu. Bateu, pessoal. Pegou. Hum, escapou. Ataco dois suportes rúquios que estão escapando ainda. Eles estão batendo nessa curvinha aqui, pessoal. Justamente aonde forma um drop. Então, toda curva de rio forma um drop, tá? Sempre no lado mais raso e no lado mais fundo. Você joga pro lado mais raso e traz pro fundo. Mas sempre deixando o jampenjig tocar no fundo. Esse é o segredo. Pegou. Oh! Bom, pessoal, bom. Feche bom. Feche bom. Feche bom, pessoal. Tem que pular. Feche bom, pessoal. Feche bom. Feche bom. Não sei o que que é ainda, não. Oh, feche bom. Olha, roubalão, pessoal. Roubalão. Pé, vão. Ah, escapou. Tá valendo. Pé vasso. Vamos lá. Vamos lá, de novo. A brincadeira é assim. É assim que eu gosto. Poxa, pessoal. Faz parte, né, da brincadeira. É incrível como os robalos gostam de ficar no drop. Ele tanto pode ficar em cima do drop, como também na parte de fundo do drop. Aqui eles estão pegando... Hum, bateu, escapou. Na parte de fundo do drop. Mas tô perdendo demais, tá doido. E olha que tá com dois forte hook, hein. Ó, eles estão batendo exatamente quando a isca... A isca... Sai do drop, na parte de cima do drop e cai na parte de fundo. Ó, ainda tá em cima do drop. Ó, começou a cair já, ó. Ó. Aqui já é a parte de fundo do drop, ó. Ó, aqui é a parte mais de fundo do drop. Entrou um, pessoal. Entrou mais um. Entrou mais um. Robalinho, robalinho. Aí, garoto. Depois de perder tantos, né, tá aí. Mais um robalito. Isquinha. Pindoquinha de 6 gramas da Gênesis. É peixe pequeno, mas eu garante a brincadeira. Vocês viram que o peixe é um pevão, né. O peixe é o barana. Vamos lá. Pescaria com ultralight, com microgica, é gostoso. É gostoso, pessoal. Tá pindocada. Na hora que tá descendo, o peixe bate. É top. Pega muito peixe pequeno, mas também pode entrar um grande. Perdi um pevão aí, bonito. Pegou. É grande. É grande, pessoal. Tô falando com vocês, ó. Tô falando com vocês, rapaz. Peixe bom, tá? Vem cá. Aí, ó. Melhorzinho, ó. Vem cá. Vem cá. Aí, ó. Mais um, meus amigos. Uh! Aí, galera. Mais umzinho. Top, hein? É brincadeira garantida. Olha lá, amiguinho. A batida foi boa, rapaz. Vamos lá, de novo. Aqui, o que eu tô fazendo? Tô deixando a maré levar a isca. E eu só vou trabalhando ela. Ó. Batei no fundo. A maré vai levando. Nessa situação, seria melhor um gig mais pesado. Mas esse de 6 gramas tá dando resultado. Então, se tá dando resultado, mantém. Tá? Se tá dando resultado, continua. Mas, quando vocês veem que parou de vez, aí é hora de trocar de isca. Colocar um peso mais pesado, né? Nessa situação que tá correndo bastante. Aí, quando a maré parar mais, diminui o peso. Então, é fazer essas leituras. Antes, tá batendo essa direção. Parou. Agora, eu volto a bater aqui, ó. Por que isso? O peixe também, ele anda. Ele não fica só no drop. Ele também anda. E o drop, ele não começa só ali, não. Ele faz a volta. Ele acompanha a curva. Só que agora, eles estão mais pra baixo. Toda hora que vocês perceberem que parou de bater, ou o peixe foi embora, né? O cadu não passou. Ou ele não quer pegar... Ou pegou. Ele não quer bater mais. Aí, ó. Bom, hein? Bom, pessoal. Bom. Ele não quer bater mais no mesmo trabalho. Aí, ó. Uh, garoto. Aí, ó. Mais umzinho, galera. Mais um, galera. Agora, pegou os dois fortes rookies, ó. Ai. Rapaz, os robalinhos pequenos me machucam mais que os grandes. Foi pra vida. Vamos lá. Vamos buscar demais. Eu vou... Da última remessa aqui, vou trocar de ponto. Vamos tentar... Eu vou mostrar junto com vocês como identificar um drop, tá? Sem sonar. Só de vista, pessoal. Dá um arremesso aqui. Ótimo. Pessoal, vou mostrar pra vocês como é que identifica drop, tá? Olha só. O rio. Aí, aqui, forma a meia lua, ó. Aqui é uma curva. Tá vendo? Aqui é uma curva. Uma parte da curva. Então, essa parte ali, ó. Tá vendo? Aquela galhadinha ali. Aquela árvore caída. Então, nessa parte aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui. Nessa parte aqui, ó. Na reta desse matinho aqui. É um drop, ó. Ali tá raso. Aqui tá raso. No meio tá fundo. Então, é aqui que vai concentrar o peixe, tá? Essa primeira curvinha aqui. Lá também, comecei com esse peixe de coco lá atrás. Lá também forma uma pequena curva também. Lá também forma um drop. Aqui foi onde a gente tá pegando os peixinhos, ó. Tá vendo? É uma pequena curva também. Olha só. E é aqui nessa parte que a gente tá pegando os peixes. Então, é muito importante fazer leitura do local de pesca. Porque faz muita diferença, pessoal. Eu poderia bater ao longo do rio, né? E eu estaria gastando tempo à toa. Então, chegou no meio do rio, faz a leitura. Identifica algumas curvas. Seu local tem pedra, né? Tem estrutura no fundo. E pesca nesses locais, tá? É nesses locais que vocês vão ter produtividade. Beleza? Vamos continuar a pescaria. Comprou, comecei a gravar. Entrou, pessoal. Entrou. Entrou um bonzinho aqui, pessoal. Entrou um bom. Olha como foi tomalinha. Era um robalaço, pessoal. Era um robalaço. Faz parte. Eu falei que você tem que pegar peixe grande também. Final de pescaria. Comecei a ventar bastante. A maleta correndo bastante. Mas também peguei bastante peixe. Não consegui tirar nenhum grandão da água. Mas perdi uns bonitos. Tá? Sensacional. Pescaria de ultralight. Com micro gig, micro isca. No mangue. É fantástico. Todo vídeo de ultralight eu falo isso. Porque vale a pena relembrar. Adquiram. Adquirem. Um conjunto ultralight. A brincadeira é sensacional. Ah, coisa boa. Olha que bacana. Ó, cafezinho. É meio a essa natureza que é o mangue. Fantástico. Ó, tem uns caranguejinhos aqui, ó. Ó. Os caranguejinhos. E é isso aí. Aos inscritos. Espero que tenham gostado desse vídeo. E... Até o próximo, né? Vamos que vamos. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri